Guys, hoje eu já vou começar a live fazendo doideira, tá? Vocês me permitem já começar a live fazendo uma loucurinha? Então vamos lá, guys, ó. Saulinho está com 1.480 dólares. Saulinho depositou 1.200 dólares. Saulinho já pegou alguma coisa, Saulinho? É claro. Saulinho já pegou uma Shadow Tiger Tooth pra galera do Instagram. E Saulinho já pegou uma Falcon Doppler. Só aqui a gente já lucrou 400 dólares. Sendo que a gente gastou 200 de bônus ainda. Porque eu depositei 1.200 dólares. Tamo bem demais hoje. Obviamente depositei utilizando o cupom ATOR. Que dá 40% de bônus no depósito. Depositou 10 dólares, recebe 14. 100 dólares, 140. Por isso que eu depositei 1.200, entrou 1.700. E agora, clã, eu quero fazer uma parada nesse naipe aqui, ó. Ó, assim, ó. Nessa pegada. Meio por cento. Hoje eu tô pro crime. Vocês acham que com a banca que eu tô, uma hora bate esses meio por cento? É difícil, né, velho? Mas podemos tentar, né? Então vamos lá, velho. Vamos tentar. Se a gente pegar... Porra. Ai! Imagina só se por um milagre eu clico aqui e para no verde aqui, ó. Para bem no verdinho aqui, central, ó. Se fosse dois por cento, você já teria pego. Pode ser que sim? Pode ser que não? Meio por cento nunca vai dar bom, porra. Quem não arrisca, não petisca. Irmão, não tem como. Não tem como ganhar com meio por cento de chance, velho. Alguém aí já ganhou com meio por cento? Eu confesso que eu já ganhei com bem menos de meio, tá? Paulo, acabei de ver um vídeo seu. Ganhou com quatro dólares uma luva de dez mil dólares. Essa daí foi épica. Essa daí foi épica. Não foi nem good, foi épica. Vai fazer cinco, cinco. Cinco, cinco. Ai, meu Deus do céu. Três, quatro. Deu bom, porra! Caralho! Esqueça tudo! Mano! Mano, eu depositei mil e duzentos dólares. Obviamente, a gente tentou muitas vezes. Obviamente, a gente tentou muitas vezes. Mas eu fiz seis dólares virar oitocentos e dezesseis. Não sei quanto foi no total, mas com certeza foi muito menos de oitocentos. Eu acho que eu tava com mil e quatrocentos. Mano, se foi quatro... Foi trezentos dólares. Vapo! 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 Esqueça tudo! Isso é cupom ator no CS e gol. Pão Turetti! Quantos porcento? Meio porcento de chance, irmão. Meio. Mano, será que a gente... Mano, a gente já ganhou a sorte grande. Se der bom, isso daqui é do chat. Se der bom, isso daqui é do chat. Eu já tô no lucro. Eu já tô tranquilão. Se isso daqui der certo, é do chat. Mano, eu acho que a gente já fez a boa do meio porcento hoje, tá ligado? Eu acho que é burrice eu ficar tentando meio porcento. Eu acho que eu já fiz a boa hoje. Eu já peguei uma faca com meio porcento. Porra, meio porcento acontece uma vez no dia. Vou tentar outra faca pro chat, então. Vou tentar uma case hardened pro chat. Foda-se. Mais um minhas só, só mais um minhas. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se chegou a minha faca. Ainda não chegou a minha faca. 750 dólares. Dá pra eu fazer agora? Eu vou testar as novas caixas, tá? Começando pelo Capitão América. Capitão América 10 vezes. Que merda. 5 dólares. Não gostei do Capitão América. Vision. Não gostei do Vision. Black Widow. Será que todas as novas caixas estão uma bela de uma merda? Vou parar de abrir caixa. Ai, Hypnotic é cara. Mano, aqui deu bom. Aqui deu bom. Aqui deu bom. E deu bom, muito bom. Agora o Doutor Estranho. Vendi pra abrir mais, né? 42 a gente gastou e tem. Nossa, aqui já começa. Agora é o Thanos. Ô, Thanos. Faz a boa aí, irmão. Tá na mão do Thanos. Vou confiar mais 10 no Thanos. Ai, meu Deus do céu. Uh! Tá, tá, devolveu. Devolveu. Mano, a gente começou a abrir com 700. Meu Deus do céu. Abalo círmico. Mano, eu tô com 400 dólares e louquinho pra fazer uma idiotice, viu? Mano, eu vou sair do 0,5% e vou pro 2% agora. E seja o que Deus quiser. Tem que ser 2.2, Saulão. 2.2, então, vamos. Mano, eu vou clicar 5 vezes. Se não der bom, eu vou dar o all-in. 2. 4. Caralho, porra! É o Profitas! Porra! Ai, que delícia, cara. Vamos! Profitei demais, velho. Eu depositei 1.200 dólares. Eu peguei essa faca de 1.500 reais. Essa faca de 1.000 reais. Essa faca de 4.700 reais. E agora tá chegando mais outra faca. Mano, esqueça. Chate, eu vou pegar uma faca pra vocês. Pô, eu não posso deixar o chat sem faca. Amor de Deus, como é que eu fico feliz ganhando faca pra minha roda e uma ou chat sem faca? Vamos ver a faquinha que a gente acabou de ganhar? Veio o float 0.9. Inspecionar. Ó! Ai! Ó! Puta que pariu! Caralho! Olha essa parte aqui de cima, ó. Azul dos dois lados. Embaçada essa faca, hein? Quem aí gostaria de morrer na faca só pra ficar próximo dessa faquinha? No jogo, é claro. El tio Bruno. Nossa, a do chat é a mais badara. Caralho, chat. Eu acho que ninguém nem vai querer essa faca. Primeiro atalãozinho. Caralho! Irmão, ela tá all black. All blackizada só com a pontinha roxa. Porém, ela tá desgastada, né? Ela tá desgastadinha. Ela tá desgastadinha. Mas, mano, tá all blackizada, hein? Linda. Linda. E agora, vamos ver a do chat. A do chat. Pode ser que ela não esteja tão badaras, né? Assim, pacalho. Mano, vou sortear pra vocês, então, essa faca vanila. Ok. Só passar a lixa, ela vira vanila. Mano, mas falar pra vocês, qualquer faca é faca, né? Alguém aí tem algum argumento contra esse argumento que eu acabei de usar? Estou errado ou estou certo? Vamos fazer o cálculo de quanto depositamos e quanto retiramos. Foi a partir dessa Falcon Doppler. 2.500 dólares. Olha quanto eu depositei hoje. Isso é o cupom ATOR, meu querido. E você depositando usando o cupom ATOR ainda participa do sorteio mensal. O sorteio mensal este, que conta com 14 facas Doppler, no valor de 36 mil reais. É só depositar usando o cupom ATOR e preencher este formulário. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui. Tamo junto, man. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho